Opa, chefe, tá aqui, ó, R$ 82,50 já tá com os 10%, tá bom? Aqui, R$ 82,50. Eu vi, meu irmão, quanto é que dá isso aqui. Dá dois, dá quatro, dá seis. Seis, Clebinho, meu irmão, muito obrigado. Ficar na paz quando eu voltar aqui, eu acho que eu vou... Isso aqui... Meu amigo, o que seria isso aqui que eu não consegui entender? Isso aí é dinheiro, meu irmão. Isso aí é o Clebinho, a moeda que eu inventei. Meu nome é Cleber, certo? Inclusive, agora tá valendo mais do que real, viu? Acho bom você aproveitar quando essa porra estourar, meu irmão. Entendi. Não, mas é porque a gente não aceita isso aqui, não. Ah, não aceita? Não, esse Clebinho, eu confesso que eu nem nunca vi isso. Não tem nada dizendo que não aceita Clebinho aqui. Um estabelecimento desse gabarito tem dizendo ali uma placa que não aceita Max. Que ninguém aceita essa porra mais hoje em dia. Agora, Clebinho não tem dizendo, não tem escrito essa informação. Mas é porque, senhor, isso aqui, o Clebinho, é só uma nota com a cara do senhor e com o valor aqui. Tá bom, então, o senhor vai julgar pelo design da minha nota agora. Quer dizer, bonita é real, então. Que de um lado é um monte de bicho escroto. Um lobo-guará, um bicho assim, grande, que parece um lobisomo, que você não sabe nem se tá extinto. Se não tá, não bota um pardal, um bicho que é conhecido. Do outro lado, você vira, tem o quê? Aquela mulher que ninguém sabe até hoje. E onde saiu aquela mulher? Com aquela cara de cu do caralho, parecendo que tá falando pra pessoa, você é pobre. Independente de julgar a sua moeda, se ela é bonita, se ela é feia, a pessoa não pode pegar uma moeda, botar a sua cara e querer comprar as coisas com essa moeda. O que mais tem aí no mundo é a gente inventando moeda agora. Inclusive, eu ia entrar nesse negócio de criptomoeda e inventar as klebytes, o Klebcon, como se eu preferir, mas desisti. Drake começou a fazer a dele, eu vi que a concorrência não ia dar certo, porque não tem como eu competir com um cara igual a Drake. Mas a ideia do impresso, essa ideia é boa. A moeda pra ela existir, ela precisa ter uma credibilidade. Veio com essa conversa de credibilidade agora pra cima de mim. Quer dizer, Neymar, que é o quê? Jogador, que é rico? Comprou a porra de uma foto de um macaco, que não é nem uma foto revelada, é uma foto num computador, uma foto digital. Um milhão de dólares pra dizer que é NFT. Ô, seu Kleber. Sim. O que é que eu tenho a ver com a porra do Neymar? Estou aqui servindo, restaurante, fazendo o meu trabalho. Se o senhor puder me ajudar, a gente resolve esse negócio aqui e vai embora, segue a sua vida e eu quando não trabalho. Quer, já entendi. Eu já entendi o que o senhor quer. O senhor quer um agrado, rapaz. Quatro. Quatro que lê beleza, meu irmão. Vou deixar na sua caixinha pra você tomar um guaraná quando você sair daqui, certo? Tá precisando, tá muito estressado. Isso aqui é o quê? É a moeda dos Klebinhos, que eu uso quando eu vou pagar assim valores menores, um cafezinho, pegar uma moto táxi. O senhor não vai pagar nada com isso aqui, aqui no restaurante, tá bom? Eu só vou pedir gentilmente que o senhor, por favor, pague essa conta. Se o senhor quiser pagar com cartão, com Pix, transferência bancária, se o senhor quiser pagar com cheque, qualquer outra coisa a gente aceita. Agora essa palhaçada aqui de Klebinho, de Klebeleza, eu não vou aceitar, meu amigo. Eu tenho um cartão aqui. Cartão, pronto. Vai ser o quê? Crédito ou débito? É Klebito, meu irmão. Eu chamo a jornalista Mara Luque, que vai falar um pouquinho das últimas notícias do mercado. Boa noite. O mercado de moedas é o destaque com valorização do Klebinho. Klebinho é utilizado no comércio internacional e nos negócios com ações na Bolsa de Nova York, Londres e Tóquio. Hoje, um Klebinho vale 43 mil dólares. É com você, camarote. Pariu!